Jornal da Manhã. Atenção emissoras integrantes da rede Antena Ritz para o top de cinco segundos. A voz do povo. Oferecimento Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizã. Há trinta anos pedalando com você na estrada. Rondon noticias ponto com ponto BR. A informação mais confiável. IDFM ponto rádio ponto BR. O portal de notícias da rede Antena FM. Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência, respeito, é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido, está no lugar. A Voz do Povo, com o Arimax Jornal da Cidade. Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde, estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo em rede estadual. Portanto, então, a partir deste momento, até as treze horas, certamente, você vai ficar por dentro do debate qualificado e também da informação precisa. No programa de hoje, daqui a pouquinho, teremos a presença do presidente da Câmara Municipal de Vereadores da capital de Rondônia, o vereador Edilson Negreiros. Vem a Voz do Povo, trazer informações pertinentes à atuação dos vereadores. Ontem mesmo, houve aprovações lá na Câmara Municipal da questão do táxi compartilhado e outras situações, e a gente vai debater tudo relativamente a esta questão e outras no programa de hoje. Quero lembrar, na sua excelência, o ouvinte da Voz do Povo, que a entrevista de ontem do ex-governador Daniel Pereira foi de uma audiência extraordinária, né? Muita gente se ligou no programa, ele próprio me ligou de Brasília mais tarde para dizer que a entrevista foi devastadora, do ponto de vista de audiência. Então, eu quero muito agradecer, sua excelência, o ouvinte da Voz do Povo, que entendeu o projeto e o propósito de um programa do tamanho que está esse, nesse momento, entrando em rede estadual. É um programa que foi construído com esse projeto, com esse propósito, de dar a você a possibilidade de participar das discussões maiúsculas da vida de Rondônia e, consequentemente, nessa participação, emitir o seu conceito e a sua opinião. desde quando iniciou o programa até agora e durante esses, lá se vão, 30 anos trabalhando nessas situações, eu devo conversar a vocês que eu fiquei na Rádio Rondônia durante 12 anos na Hora do Povo, o programa me deu, me deu uma difusão do meu nome em todo o estado. Mas, neste momento, este programa aqui está chegando numa verdade, uma verdadeira fortaleza em todo o interior do estado. Na capital, as pessoas que me veem hoje aqui no Facebook, ontem mesmo, eu falei, anteontem, falei com o Maury, um dos ouvintes, que me reconheceu na rua, hoje pela manhã eu tive na UAB, colegas advogados, parabenizando o programa. Quero aqui cumprimentar o doutor Elton Fulber, o presidente da CAARO, que é a Caixa de Assistência dos Advogados, juntamente com seus comandados lá, que também adoram a voz do povo. Enfim, o programa, graças a Deus, está se estabelecendo pro social, merceda a bondade de sua excelência, o ouvinte do programa. Essa figura magistral que sabe que aqui não se brinca de fazer programa, não se traz problema particular, o programa aqui é sério. Aqui a gente discute as questões maiúsculas da vida de Rondônia, sempre com a seriedade que realmente deve merecer programas desse tamanho, desse nível. As entrevistas são sempre trabalhadas, eu não faço entrevista sem antes ficar praticamente amanhã estudando, entrevistado, suas ações, enfim, e fazendo as cobranças que a população espera de mim, de modo que o programa está acontecendo de uma forma magistral, seja na capital, seja no interior do estado, onde está a rede Antena Ritz, do empresário de seu Fernandes, que juntamente comigo tocamos esse programa. Graças a Deus, mais uma vez, e a bondade de sua excelência, o ouvinte, sua excelência, o internauta que prestigia maciçamente a voz do povo, estamos chegando a todos os quadrantes de Rondônia, levando a informação precisa com a credibilidade necessária. Bom, o Edilson está numa reunião com o procurador, me ligou agora há pouco tempo, com o procurador regional Trindade, vai se atrasar um pouquinho, vem a caminho. Quero abrir o programa de hoje, então, registrando já a presença aqui do Elião Nobre, da Terezinha Leão, o Anderson Sanduba, que me cumprimenta aqui, muito obrigado, o Florivaldo Primo, o Biraci de Jesus Moura, o Aldair de Sá, o José de Oliveira, o Ribamar de Almeida, o Vanderlei Oriane, a Terezinha Leão, show de bola, obrigado, Terezinha, a Mari Sousa, o meu amigo Marcão, Marcos Santos, doutor Amadeu Machado, muito obrigado, sempre gentil, também prestigiando a voz do povo, o Val Pires, o Marcelo Barroso, o Zé Rodrigo Miranda, que está lá em Manaus, o Marcão, parabéns, amigo de longas datas, obrigado, Marcão. E, deixa eu ver quem mais está aqui na voz do povo, Marcelo Barroso, excelente programação, meu nobre, eu estou almoçando com a família em casa, estamos todos acompanhando, obrigado aí, meu ilustre amigo, doutor Marcelo Barroso, doutor Wander Machado, o Nadiel Guedes, o Valber Lopes, Nadiel, é isso aí, muito boa sua explicação, bom dia, muito obrigado. Pois bem, quero abrir o programa de hoje, então, falando a respeito da transposição dos servidores do ex-território de Rondônia para os quadros da União. O presidente Jair Bolsonaro, esta matéria está no rondonoticias.com.br e no portal dfmradio.br. A matéria diz, o presidente Jair Bolsonaro assinou na noite dessa terça-feira o decreto que regulamenta a lei treze meia oito um e disciplina as emendas constitucionais número sessenta, setenta e nove e noventa e oito, que tratam sobre a transposição dos servidores do ex-território de Rondônia, Roraima e Amapá. Inicialmente, diz a matéria, o sindicato dos trabalhadores em educação de Rondônia, o Sintero, diz que o decreto garantirá a transposição apenas aos servidores que deram entrada no serviço público estadual até março de mil novecentos e oitenta e sete. Para você que está esperando uma explicação sobre a transposição. Abre aspas, seu governo está alterando a vida das pessoas em Rondônia. Com este decreto, mais de quinze mil pessoas serão beneficiadas. Queremos parabenizá-lo por esta atitude e agradecer em nome de toda a bancada de Rondônia por assinar este decreto. Muito obrigado. Estas são palavras do deputado federal Lúcio Moschini. Eu fecho aspas. Muito bem. Esses servidores, então, que foram contratados até março de oitenta e sete, ainda no ex-território, passam agora para os quadros da União. É prudente destacar que estas situações, ou esta situação específica que eu coloco aqui no programa de hoje, isso não vai ser num toque de mágica. A gente já morreu esperando isso aí e não sair. Isso ainda tem toda uma burocracia que vai ser sistematicamente percorrida até chegar-se aos quadros da União para quem está esperando. O primeiro estágio, segundo eu soube ontem. As pessoas serão chamadas pela SANF, que é o órgão do governo federal em Rondônia que trata dessa questão. Consequentemente, elas farão então opção pelo órgão federal, que vão então serem enquadradas, lotadas, e aí vão esperar análise quadro a quadro, caso a caso, até efetivamente chegar a ser o desiderado dessa situação. Esta é a primeira situação que eu coloco aqui. Detalhes de tudo isso está no site rondonoticias.com.br e também no site dfm.br. Esta é uma luta de muita gente e agora da nova bancada federal que foi até o presidente Jair Bolsonaro e conseguiu, então, trazer essa benesse, já muito esperada pela população, sobretudo as pessoas que eram do quadro do ex-território e agora vão para os quadros da União. Fala-se que os salários serão salários dignos, dobrarão quase, pelo menos a informação de uma pessoa do sindicato, até posso estar até ou não? Não, não, melhor não, mas essa pessoa está por dentro disto. Muito bem. O deputado Alex Redano, o Redano, o deputado, já esteve aqui no programa, ele será o novo, futuro presidente do Poder Legislativo Estadual. Ele teve todos os bens indisponíveis a pedido do Ministério Público Estadual. Vamos à matéria, então. O Ministério Público de Rondônia obteve, junto ao Poder Judiciário, decisão liminar que a decretou a indisponibilidade de bens do valor de cento e vinte e três mil do ex-vereador de Ariquemes e atual deputado estadual, Alex Mendonça Alves, o Alex Redano, e de outras cinco pessoas, entre elas, a esposa dele e presidente da Câmara Municipal de Ariquemes, a vereadora Carla Redano, e também da Associação Sol Nascente, Associação de Apoio à Educação, Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente. A medida foi concedida em ação civil pública, condenatória, por atos de improbidade administrativa e corrupção empresarial, com pedido de liminares de tutela de urgência, proposta pela promotora de justiça, Joyce Gussi Mendonça de Ozevedo. Na ação, o Ministério Público argumenta que os requeridos promoveram repasses de subvenção social para a entidade, Sol Nascente, pessoa jurídica, que existia apenas no plano jurídico, ou seja, sem existência material, não apresentando requisitos legais, constitucionais, para ser beneficiária de recursos públicos. De acordo com o Ministério Público, em abuso dos poderes dos cargos ocupados pelos requeridos, foi garantida a liberação de emendas parlamentares, aprovação de projetos e repasse financeiro que sustentavam a realização de convênios entre as entidades Sol Nascente e o município de Ariquemes. Apurou-se que, após a liberação das verbas públicas, os convênios nunca foram executados, resultando em desvio e de dilapidação de recursos públicos, a ação tramita na segunda vara cível da comarca de Ariquemes. Esta matéria é uma matéria que veio de origem do próprio Ministério Público. Portanto, está aí, então, a questão colocada, futuro presidente legislativo, em os bens indisponíveis aí. Muito bem, são 12 horas e 14 minutos, já já o presidente do Poder Legislativo Municipal estará aqui conosco e a gente então vai debater as situações inerentes, a vida da sociedade portovelense e que passam efetivamente pela ação da Câmara Municipal de Porto Velho. Ele me disse que iria atrasar um pouquinho em vista dessa reunião, mas que já estava praticamente a caminho de chegar aqui no programa. Deixa eu registrar mais algumas presenças aqui. O Marcelio Pinheiro, a Jaqueline Alencar, além de Paraná, o Cássio Moura, o Daiane Saldanha lá do Sebrae, a Vanessa Caroline, o Bruno Oliveira, o doutor Claudino Alencar do Detran, o Adonau Santos, boa tarde Adonau, muito obrigado, o Sivanildo Martins, o Frank Ellison Ascioli, Miguel Sena, o Nathanael Oliveira e o Pedro Francisco, todos eles estão nesse momento aqui no programa A Voz do Povo. Eu convidei para o programa de amanhã a secretária de Justiça de Rondônia, para tratarmos de um assunto relacionado à execução das penas. As penas são delineadas, impostas pelo Tribunal de Justiça, pelo Judiciário, são executadas pelo Estado, sob a égide desta senhora, que é a secretária de Estado de Justiça. O objetivo desta entrevista é avaliar sucessivas fugas de presos. É o tal do enxuga-gelo. A polícia militar gastando gasolina, gastando tempo, gastando fosfato para prender quem deveria estar preso. Não é verdade? As fugas, parece que o negócio está aberto lá. Todo dia, né, o Foge fica por isso mesmo, aí a polícia correndo atrás do prejuízo. Quando poderia estar exercitando seu mistério em outras atividades, também inerentes à urgência social. Mas, o que que fazem? Ficam correndo atrás de marginais, quer dizer, o Estado pagando dobrado. Por quê? Porque certamente essa gente, quando chegou lá no presídio, já passou pela ação a priori da polícia militar. Se o sujeito está lá, conflitou com a lei, a polícia foi lá, já gastou o tempo, já gastou a gasolina, já gastou o fosfato para chegar e colocar esses caras no xadrez e de uma hora para outra o que se vê são fugas sucessivas e a população sem saber a quem recorrer. Tá certo, então? Eu convidei, estou esperando a confirmação, como também estou esperando a confirmação da presença de sua excelência, o governador Marcos Rocha. O governador não veio aqui, o governador já foi em outros programas congêneres, mas não veio aqui. E eu, quando estava na TV fazendo o programa Rondônia em Debate, ele esteve muitas vezes comigo lá, mas neste programa já convidei, vou reforçar o convite, para ver se o governador vem aqui, me dá honra de prestar entrevista aos internautas, ouvintes da voz do povo, que ávidos estão pela entrevista do governador, para a gente discutir assuntos comuns, do dia a dia, o que o governo pretende, se de fato o governo está planejando Rondônia para o futuro, e se está planejando, que planejamento é esse, a médio, a longo prazos, mais que isso, como é que está o desenvolvimento, que mola propulsora faz o Estado, para que o desenvolvimento se mantenha nesse trilho que vai, e por aí afora. Eu vou ao primeiro intervalo, registrando, porém, a presença ainda aqui, do Francisco Pompeu, a Lu Pires, o Beto Ramos, a Isabel Cristina, o Adalberto Aparecido de Souza, será que os vereadores vão abrir a caixa preta do município, diz ele, e a minha ilustre Maria Luísa Silva Lu, Silva, a Isabel Cristina também, ligados, ligadas no programa. Bom, eu vou ao primeiro intervalo, enquanto agarda a presença do presidente do Poder Legislativo Municipal, o vereador Edilson Negreiros. Eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Caçol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. Três quatro quatro dois oitenta e cinco três meia. E pode comprar sem medo, pois o César Caçol garante. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios. Aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo, com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O Sebrae apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O Sebrae é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais. Acesse sebrae ponto R.O. ou ligue zero oitocentos quinhentos e setenta zero oitocentos. Sebrae, especialista em pequenos negócios. Bicicletas Rodzã, trinta anos, pedalando com você. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso, precisam da melhor formação. No colégio classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. O Nat Vida é referência no Estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nat Vida. Telefone três dois 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 quarenta e quatro noventa e nove. Nat Vida, o melhor cuidado para o seu bebê. A informação precisa, com credibilidade, os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. Apresentações, Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco da voz do povo, a sua tribuna popular, todo dia ou meio-dia no seu rádio, segunda a sexta-feira, entrando em Porto Velho, pelos cento e três ponto um, chegando em todo o interior do estado, através da rede Antena Ritz, uma portentosa rede que sai do Vale do Jamari e chega ao Vale do Guaporé, levando as imagens através do Facebook e o som das entrevistas que eu faço aqui, todo dia, ao meio dia. Já está aqui comigo o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereadora de Vilso, e a entrevista começa agora. A voz do povo, entrevista. A voz do povo, entrevista. Ouvinte viu aí. De volta a voz do povo, em seu segundo bloco, fui tomar um cafezinho que me afoguei. Quem estava aqui na na rede social viu aí a correria, que coisa. Boa tarde, Ed Wilson, o presidente da Câmara, prazer em recebê-lo de novo aqui. Seja bem-vindo a voz do povo em rede estadual. Obrigado, Arimar. Mais uma vez eu quero te parabenizar pelo teu trabalho, esse programa tão importante que leva a notícia de todos os fatos, todos os dias no nosso município de Porto Velho e na maioria do estado de Rondônia. Parabéns pelo teu programa, parabéns à Antena Ritz, que é uma rede de rádio muito bem conceituada e tendo também um representante muito bem conceituado, que é você. Vinha vindo, recebi uma ligação de um amigo meu, doutor Oscar, que é um grande advogado, seu fã, um dos seus fã. Muito obrigado, hein? Bom, eu agradeço então a essa gente que prestigia o programa. Registrando a presença aqui do meu amigo Marcos Santos, obrigado Marcos, o Nathanael de Oliveira tá ligado com a gente também, deixa eu registrar aqui, porque se não vai sumindo depois eu não vejo as pessoas que estão ligadas conosco aqui. Vereador, tá tudo bem? Como é que tá a vida aí? O burro tá na sombra, vereador? Não, o burro não tá na sombra não. Tem que trabalhar, nós temos que estar todos os dias fazendo o nosso papel como representante do povo que somos. Eh o mais importante de tudo, eh Arimar, é que cada dia é uma vitória, a gente tem trabalhado pra que isso ocorra. Então graças a Deus, a gente tem buscado sempre plantar semente e colher coisas boas, isso que nós estamos fazendo todos os dias, graças a Deus. Muito bem, e essa semente é em prol do social? Social. Certamente, vamos falar então dessa semente, se está florescendo na Câmara Municipal de Porto Velho, quais são os projetos de interesse social que estão sendo votados na Câmara de Porto Velho? Bem, Arimar, nós tivemos uma semana bastante agitada, essa semana, né? Eh nós tivemos aí a um pedido que é um direito que já era pra ter sido feito há muito tempo, que é a questão do táxi compartilhado, nós tivemos a votação ontem, né? Fizemos alteração da lei orgânica do município de Porto Velho, colocando a padronização do táxi compartilhado, porque ele já tinha sido criado na na no artigo 75 da lei orgânica do município de Porto Velho, e nós acrescentamos a padronização das cores preta e amarela naquela faixa. Pra população identificar. Identificar. Então nós votamos ontem, primeira votação, é uma mudança da 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 orgânica e tem que ser duas votações num prazo de intervalo de dez dias. Então a segunda votação contando a partir de hoje o primeiro dia, né? Então daqui nove dias nós vamos ter a segunda votação, se Deus quiser, pra resolver definitivamente essa questão da faixa, que era um problema, a maioria dos taxistas, a maioria não, todos os táxi compartilhados, vinham sofrendo com essa questão da faixa, levando multa, é, não tendo, é, a tranquilidade pra se trabalhar todos os dias, chegando em casa no final do dia, três, quatro, cinco multas recebendo através de AR pelos correios e quando chegava em casa com um dinheirinho pouco que já ganha, sabendo que tem que pagar dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, como tem alguns que se vender o carro não consegue pagar as multas. Então é uma outra situação que nós estamos trabalhando também pra que o prefeito encaminhe pra casa de leis a amnistia dessas multas que foram desenvolvidas por conta dessa faixa. Então é um direito que a categoria busca e um direito que eles tinham sim. E nós fizemos isso, eu quero aqui agradecer todos os vereadores da Câmara Municipal de Porto Velho, sem exceção, todos que votaram, foram dezoito votos favoráveis, nenhum voto contrário e teve sim três ausência de plenário. Esta é uma das ações. E as demais? As demais, o trabalho das mudanças que nós estamos fazendo, a questão do refis que aprovamos nos últimos dias. Refis municipal, que vai dar o direito a todo cidadão de Porto Velho poder parcelar sua dívida de IPTU, de alto de infração, alvará que está atrasado. Hoje não parcela? Hoje não, porque a lei ela foi válida até o dia 31 de dezembro de dois mil e dezoito e nós conseguimos votar em duas votações, né? Estamos aguardando a publicação em diário oficial para que a Secretaria Municipal de Fazenda comece a fazer um calendário para que o cidadão tenha o direito de buscar a secretaria para se fazer a o parcelamento dessa dívida, tirando juros e multas também. para você que se ligou na voz do povo, este é o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Edilson Negreiros, para você que está no Facebook, está vendo as imagens. Muito bem, vereador, a Câmara Municipal de Porto Velho se estabeleceu em passado não muito remoto, sem prejoelhar das ações do município. Vereadores trocavam carguinhos por apoiamento e sim senhor, sim senhor, o prefeito chegar, batia com uma colher de pau na cabeça do vereador, vereador baixando a cabeça, sim senhor, sim senhor. Nesta sua gestão, como é que o senhor trata isso? Eu trato isso natural, é um, você quando vira um homem público e político, a política funciona e tudo dela é política, lógico, cada um tem um pensamento ideológico, a gente tem que respeitar. No Congresso Nacional, o governo federal, o presidente da República, se não tiver a Câmara dos Deputados do lado dele nem o Senado Federal, ele não consegue governar o país. A mesma coisa eu falo que é a Prefeitura Municipal, se não tiver o diálogo, se não tiver harmonia entre os poderes, o prefeito também não consegue administrar uma cidade. E também o governador, sem Assembleia Legislativa, ele não vai chegar a lugar nenhum. O que eu entendo de tudo isso, Arimar, é que a política é uma coisa interessante, começa lá no Meados, lá de Roma, e tudo já começou antes de Cristo. Então é uma coisa que é interessante, a política cada dia que você participa dela, você aprende mais. E eu vejo assim, cada vereador tem o seu livre-arbítrio, tem o seu colégio eleitoral, tem a sua eleição e tem a sua responsabilidade. Essa questão de cargo, eu deixo o livre-arbítrio para que cada vereador se coloque no seu lugar e tenha essa oportunidade que eu estou tendo... O senhor vê a Câmara com lisura para tratar das questões... Sem dúvida nenhuma. Inerentes ao município, sem estar baixando a cabeça... De forma nenhuma vamos baixar a cabeça. Essa questão do táxi compartilhado era uma iniciativa do Executivo Municipal. A gente provocou isso, comunicamos ao prefeito, aos assessores e chegou o momento que a Câmara tinha que tomar uma providência. Nós tomamos isso ontem, nós tivemos essa coragem, essa harmonia, eu quero deixar claro que não houve nenhum tipo de confronto, pelo contrário, agora está todo mundo trabalhando em conjunto, prefeito ontem se demonstrou bastante entusiasmado em resolver definitivamente a questão do táxi compartilhado através dessa votação que foi acrescentado na lei orgânica e eu acredito, Aremar, é por isso que eu te falo que cada dia do nosso trabalho é uma vitória que você conquista. A Câmara Municipal de Porto Velho, ela é totalmente independente. Se tem algumas forças ocultas aí, que tosse, que isso não seja dessa forma, mas a Câmara Municipal é a casa do povo, o povo é que comanda a Câmara Municipal de Porto Velho. Nós estamos ali passando um momento, hoje eu sou o presidente da casa, mas nós somos 21 vereadores e quem comanda a Casa de Leis é o povo de Porto Velho. São 12 horas e 31 minutos, o excelente ouvinte da capital do interior do estado, ligado na voz do povo, pode mandar mensagem pra gente, 9, 93172715, o WhatsApp da voz do povo, você manda mensagem e efetivamente eu repasso ao meu convidado de hoje, que é o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, vereador Edilson Negreiros. Registrando aqui a presença do Magno Rodrigues, Magno põe um ouvido assim aqui no Face, só tô ligado, o meu ilustre Gilberto Maurício também tá ligado na voz do povo, o Marcos Santos me pede pra câmera que tá mostrando o vereador Edilson, o Edilson virar de frente pra ela aí e também pra eu dar um zoom melhor na câmera aí. Então tá bom, fica a recomendação aqui pra pra gente melhorar o zoom da câmera, puxar mais pra perto o convidado, pras pessoas verem. O Nathanael fez uma pergunta já, eu faço aqui a ele, o Magno Rodrigues já falei, o Gilberto Maurício tá ligado na voz do povo, a Eliette Silveira Nascimento tá conosco, Sérgio Dias tá no Pará, meu amigo Josemar Monteiro ligado na voz do povo, o Edmilson Cunha, o Antônio Neto, o Jean Carlos Rodrigues Sena, o Ciro Rodrigues ligou-se conosco agora, o Antônio Neto manda um abraço ao presidente Edilson e peça a ele que faça uma visita ao bairro de Três Marias, precisamos de drenagem. É verdade. A Neide, deixa eu ver aqui quem mais tá ligado, a Neide Ronsen, o Edmilson Cunha também, dá bom dia ao vereador e a mim, eu agradeço, muito obrigado, bom dia. O Jean Rodrigues Sena tá ligado com a gente, um abraço, quem mais tá ligado na voz do povo, Geraldo, Francisco Gomes, o e o Edmilson Cunha, todos eles já ligados no programa, eu vou pro intervalo, volto com o terceiro bloco da voz do povo, olha lá presidente, tanto de gente já ligada conosco aqui, ó, que maravilha, eu vou pro intervalo, eu volto com o terceiro bloco do programa, eu volto já já. Você está ouvindo a voz do povo. Bicicletas Rodzã, trinta anos, pedalando com você. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece, estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade, ligue e comprove três quatro quatro dois oitenta e cinco três meia e pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Para levar comida a nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios, aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo, com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O SEBRAE apoia um empreendedor rural a tornar o seu sonho em realidade. O SEBRAE é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais, acesse SEBRAE ponto RO ou ligue zero oitocentos quinhentos e setenta zero oitocentos. SEBRAE, especialista em pequenos negócios. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone três dois 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 quarenta e quatro noventa e nove. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. A voz do povo. Apresentações Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco da voz do povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio dia, no seu rádio. Você do interior do estado, ligado na voz do povo, mande mensagem pra gente, nove nove três dezessete vinte e sete quinze. Mande mensagem pra nós e a gente certamente terá o grande prazer em receber essas mensagens e passar ao convidado de hoje, que é o presidente da Câmara Municipal de Porto Velho, perdão, o vereador Edilson Negrejo. Bom, vamos então atender a sua excelência ouvindo o programa. Antes, porém, deixa eu colocar mais duas situações aqui, vereador. Hoje, pra você trafegar no centro de Porto Velho é uma loucura, né? Você fica feito um carrocél, roda, roda, roda e não consegue estacionar. Este é um problema crucial da cidade e a gente, efetivamente, não vê atitude pra mudar esse quadro. Se você for hoje fazer uma compra no centro, você não consegue. For estacionar ali pra ir numa ótica daquela, não consegue também. A Câmara não vê isso, não, vereador? Olha, coincidentemente, parece até que a gente tinha combinado pra você não fazer essa pergunta, né? Mas, ontem nós votamos a segunda votação a pedido da Fé Comércio, eu quero parabenizar o presidente da Fé Comércio, a pessoa que teve conosco lá na Câmara Municipal, nosso presidente, ele e também o clube de diretores logista do município de Porto Velho, pedindo o apoio da, de todos os vereadores e nós votamos ontem a criação do estacionamento rotativo que vai ser implantado pela prefeitura nos próximos dias. Arimar, é um absurdo você pegar uma avenida como a Carlos Gomes e a 7 de setembro e você descer pela Carlos Gomes e subir pela 7 de setembro, não consegue estacionar e você só vê dois tipos de placa, vende-se e aluga-se. Por quê? Porque quem é comerciante nessas áreas não consegue desenvolver um trabalho e também dar um emprego, porque como é que você consegue fomentar e vender sua mercadoria se você não tem um espaço pro público ter o direito de estacionar o veículo, por esse motivo é que muitas pessoas vão no shopping, que paga lá oito reais no estacionamento, inclusive é um dos estacionamentos mais caros que nós temos no Brasil, é o de Porto Velho, certo? Sou contra a cobrança desse tipo de valor e nós vamos também, nesse momento, como nós autorizamos o prefeito a regulamentar o transporte, transporte não, o estacionamento rotativo, nós vamos fazer o acompanhamento dos valores que irão ser celebrados e cobrados da população. Vai ser quanto, vereador? Olha, eu, a minha ideia é que você cobre aí na média de um real, cinquenta centavos a hora. Esse dinheiro vai pra onde? Pros cofres públicos do município. Eu sei, mas vai ser feito o que com ele? Todos os trabalhos de infraestrutura, os investimentos necessários que tem que ser feitos de infraestrutura, isso nós vamos tá, vamos tá acompanhando, fiscalizando. Você não tira no bolso do contribuinte não? Você tem uma ideia, Irmã? Se você quiser estacionar seu carro em qualquer ponto da cidade hoje... Não, não, não tô me referindo a isso, eu digo ao valor que vai ser cobrado no futuro, ninguém sabe quanto é, vai ser um real. Essa é a média em todo o Brasil dessa forma. Bom, se for um real, tá dando a média, né? Você paga até muito mais pra quem cuida carro, né? Sem dúvida nenhuma, e o perigo de arranhar. Agora, você regulamentando, esses, os franelinhas que trabalham, eles vão poder vender também o tiquezinho deles lá e cuidar, organizar como São Paulo trabalha, como Rio de Janeiro trabalha, Fortaleza, toda a capital da federação é desse jeito. O único lugar do Brasil que não cobrava o estacionamento rotativo, Porto Velho. Bom, eu quero me dirigir agora a outra situação aqui que eu acho de veras interessante, transporte coletivo. Transporte coletivo. Bom, não tem parada de ônibus. A cidade, as que tem, são vergonhosas, e os ônibus, segundo o consta, vieram aí, não sei da onde, do Amapá, sei lá da onde, quebram um dia de manhã, quando quebra de manhã, quebra de dar. A Câmara tá atenta, é isso, vereador? Arima, nós estamos acompanhando o contrato, esse contrato é um contrato precário, emergencial. Hoje, nós, infelizmente, a realidade é essa, essa questão dos aplicativos, isso é uma coisa, eu não tô botando culpa nos aplicativos, nós estamos falando aqui de tecnologia. Os aplicativos hoje trabalham pra sobreviver também, e hoje eles estão tendo dificuldade de ter o passageiro, o espaço deles também. Agora, o transporte público de passageiro, Porto Velho, poderia e poderá ser a primeira capital da federação a ficar sem o transporte público. Infelizmente, a realidade é essa, por conta de quê? Por conta da falta de passageiro. E a falta de passageiro é por conta de quê? Por conta da credibilidade. Como é que o passageiro vai ficar numa parada de ônibus esperando um ônibus, sendo que ele sabe que naquele momento, naquela hora, o ônibus não vai passar? E esse momento é precário, mas, pra ter a licitação, nós tivemos na última sexta-feira passada, com o conselheiro, seu doutor Francisco, saudoso, querido amigo Chico Paraíba, lá no Tribunal de Contas, ele é o relator das contas do município, e ele deixou claro pra todos os vereadores e pra toda a equipe técnica da Prefeitura, que foi suspenso o contrato, aliás, o contrato não, o processo solicitatório, que iria ser no último dia seis do mês que passou, e ele deixou claro, vereador, presidente da casa, vereadores aqui presentes, equipe técnica da Prefeitura, secretário de Trânsito, Coronel Kirchner. Eu quero dizer pra vocês que a realidade de Porto Velho, ela muda todo dia. Essa é a realidade. Se você faz um plano de viabilidade pra apresentar pro tribunal e dizer a ele, dá necessidade de uma, duas, três, quatro empresas, fere e foge da realidade de Porto Velho. Por que que eu te falo isso? E isso, palavras dele. Porque hoje, nós temos zona sul, zona leste, zona central e zona norte da cidade de Porto Velho. Se você colocar quatro empresas, vai ter um problema gravíssimo. Qual é o problema? Tem linha que são boas e tem linhas que não valem nada. Por exemplo, unir. Só tem passageiro na hora que vai levar os estudantes, os acadêmicos, pra estudar. Outras linhas, como? É, cemitério do Teotônio, a mesma coisa. Estrada da Penal, a mesma coisa. Então, se você divide linhas e aí você torna isso em quatro empresas, a primeira empresa se dá bem, a segunda empresa se dá mal, a terceira se dá mais ou menos e a outra nem começa a trabalhar porque não tem passageiro. Então, tem que ser um consórcio pra tomar de conta, por conta que são linhas que tem. Algumas se traz o resultado e outras se traz prejuízo. A melhor linha que tem hoje em Porto Velho é Rio Guajará. Essa linha, ela transporta em média de vinte mil passageiros por dia. Mas acontece que no passado havia esse tal de consórcio. Havia o tal do Três Marias, que na verdade eram duas Marias e que caía num cofre só. Essa experiência do passado me parece que não foi muito satisfatória, não sei. O Mauro Nazif foi lá e disse que quebrou o tal do monopólio. Essa situação que eu acabei de colocar, essa assertiva que eu coloco agora, a Câmara leva em conta na hora de tratar essa questão? A realidade de Porto Velho hoje é outra. Nós tivemos aí a tecnologia que chegou, o usuário, ele tem o direito de escolher o que é melhor pra ele. Aí nós temos o táxi compartilhado, nós temos os aplicativos, nós temos o táxi comissional, nós temos os mototaxistas e também tem a pirataria. E isso destrói o transporte. Se não tiver todas as partes unidas pra se trazer um transporte digno de passageiro pro município de Porto Velho, nós não vamos ter um transporte tão fácil não. Agora eu digo pra você uma coisa, naquela época, Arimar, não tinha tecnologia como tem hoje, entendeu? Hoje a realidade é outra. Porto Velho precisa organizar o transporte público de passageiro, tem que ter uma licitação, essa licitação vai ocorrer nos próximos dias, o próprio conselheiro já disse que vai resolver o problema, mas não vai fazer coisa errada porque é um trabalho de 20 anos. A próxima empresa que enfrenta e que vier a trabalhar no município de Porto Velho, ele vai ter um contrato de 20 anos, então ele também não quer errar, mas nós estamos atentos, nós estamos acompanhando e vamos acompanhar até o final. Pra você que se ligou agora, o presidente da Câmara de Porto Velho, o vereador Edilson Egrilson é o nosso convidado. O vereador Porto Velho é uma cidade de porte médio, segundo o estatuto da cidade, mas não tem um centro de eventos, não tem uma rodoviária que preste, tem uma pocilga que fica ali na Carlos Gomes com a, aqui no, na Carlos Gomes com a Jorge Teixeira e com respeito a quem trabalha lá, eu tô falando no sentido de melhorar. Se o vier de barco, ele se depara com o porto porcaria, porto esculhambado, vergonhoso, se ele vier de carro, ele cai naquela rodoviária. São duas situações que eu gostaria de saber se são da conta da Câmara Municipal, em sendo da conta, o que que os senhores vereadores estão fazendo pra mudar esse quadro? E o vereador, presidente da Câmara, me responde já já, eu vou ao intervalo, eu volto com o último bloco da voz do povo, enquanto a audiência bomba que graças a Deus e a bondade do ouvinte, já já eu faço os registros necessários. Eu volto daqui a pouco. Você está ouvindo a voz do povo. Para levar comida à nossa mesa, o homem do campo tem vários desafios, aumentar a produção, melhorar a produtividade e ser mais competitivo, com consultoria, visitas técnicas, orientações e outras soluções. O SEBRAE apoia o empreendedor rural a tornar o seu sonho realidade. O SEBRAE é o parceiro certo para o homem do campo na gestão do seu negócio. Saiba mais, acesse SEBRAE ponto R O ou ligue zero oitocentos quinhentos e setenta zero oitocentos. SEBRAE, especialista em pequenos negócios. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No colégio classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio classe A, escola parceira do sistema de ensino poliedro. Bicicletas Rodzã, trinta anos, pedalando com você. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade e corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove três quatro quatro dois oitenta e cinco três meia e pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. A informação precisa, com credibilidade, os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. O NatVida é referência no Estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no NatVida. Telefone três dois 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 quarenta e quatro noventa e nove. NatVida, o melhor cuidado para o seu bebê. A voz do povo. Apresentações Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o último bloco da Voz do Povo. Muita gente ligada na Voz do Povo. Vamos lá então. O Alen Pontes, a Irene Santos, o Deidson Gima, o Leneildo Silva, o Manuel Nascimento, o Manuel Serra do Nascimento, a Ana Duarte, o Antônio Medeiros, a Alda Souza, o DJ Daniel Campos, todo mundo ligado no programa. Agora, a hora e a vez, sua excelência ouvinte. No bloco anterior, deixei pendente de resposta a uma pergunta a propósito do porto da cidade Porto Velho e da rodoviária da capital. Eu perguntei se não incomoda o presidente, se não é da conta da Câmara, em sendo da conta, o que que os senhores têm feito para mudar esse quadro? Arimar, nós temos feito o nosso papel de fiscalizar e de cobrar. Essa responsabilidade é do executivo. Nós já tivemos outras oportunidades, que eu fui nos seus programas anteriores, lá quando você começou, e já temos, já estamos discutindo isso, já se eu não me engano, no segundo mandato, né? Foi os quatro anos do doutor Mauro, a preocupação da rodoviária e agora esses dois anos e meio do atual prefeito e do Dom Chaves. Mas olha só, Arimar, houve um compromisso do governo anterior, do estado, de fazer uma parceria com a prefeitura de Porto Velho, de construir a nova rodoviária. Aí teve aí duas localidades, teve ali aonde é o Aeroclube, aonde a prefeitura fazia uma permuta, compraria uma área para eles, fazia doação, pegaria aquela área, construiria a rodoviária nova. Depois, ali próximo ao Semetron, que foi até feito um processo de você fazer de utilidade, de utilidade pública, para poder construir a rodoviária ali. Ali não tinha nenhum tipo de logística nenhuma para comprar, para, para suportar uma rodoviária. Para você ter uma rodoviária, você tem que ter hotéis. O terreno está encrencado também. Também, e a mobilidade urbana nenhuma. Então, veja bem, Arimar, infelizmente, eu sempre falo assim, é uma coisa meio chata a gente estar tocando nesse assunto, mas era para ter uma rodoviária já digna aqui para Porto Velho. É chato você chegar na cidade, você que vem de outro estado, quando chega aqui, vê a rodoviária da forma que está, é complicado. Aí você fala do porto. O porto agora vai sair, porque é a compensação de 25 milhões da Santa Antônia Energia, que está sendo feita ali a revitalização da Estrada Madeira Mamoré, que vai comportar a beira Rio. E, logicamente, isso vai ser organizado o porto, que ali tem um porto, que ele é um porto que ele é de acordo, ele não é um porto fixo, ele é um porto itinerante que ele tem ali sobre as águas do Rio Madeira, mas acredito com essa revitalização e esses investimentos de 25 milhões, a gente já transforma aquilo ali num espaço turístico, num espaço para que o povo de Porto Velho tenha um porto digno. Você vai ver o Maitá, uma cidadezinha pequena como Maitá, já tem um porto. E Porto Velho é uma capital. Vereador, algum tempo atrás aí, o prefeito anunciou que através de uma emenda coletiva e da bancada federal, ia fazer uma revolução em Porto Velho. É verdade. E essa revolução acabou, não veio? Não, deixa eu te explicar o que está acontecendo. Nós tivemos aí a obra, São 64 ruas de recapiamento, são 34 quilômetros de recapiamento. Esses valores estão alçados em 42 milhões de reais, que vai atender todo o centro da cidade de Porto Velho, Zona Leste, Zona Sul da cidade. Recapiamento, eu estou falando, são 42 milhões. Quando? Esse dinheiro, tive reunido hoje com a Secretária Municipal de Infraestrutura e ela me deu a notícia boa. Foi liberado na sexta-feira, agora só precisa de um parecer da CGU para que a Controladoria Geral da União dê um parecer aceitando a contrapartida da diferença do município de Porto Velho. Porque essa, como é uma emenda coletiva, houve um aumento dos insumos, você sabe que o petróleo sobe todo dia, né? Todo dia abaixa, sobe igual a cotação do dólar. E nesse período, houve um aumento significativo e tem uma tabela e a Prefeitura teve que inserir dentro dessa tabela a diferença desses valores. Mas pra isso, como 100% era governo federal, a Prefeitura entra com essa diferença de 10, 15%, que vai dar em torno aí de 4 a 7 a 8 milhões de reais de contrapartida nessa emenda coletiva do recapeamento. Agora vamos falar do bairro da Lagoa, em Garapé. São 24 milhões, mais 4 milhões de diferença de contrapartida da Prefeitura de Porto Velho, que também foi liberado na última sexta-feira, precisa tão somente desse parecer. E outras obras, a Rio de Janeiro, que é 9 milhões, aí nós temos a Calama, que são 6 milhões de reais, que tá dentro desse pacote. E eu não tô previsão disso, é quando? Agora nos próximos 15 dias de a Prefeitura começar a fazer a licitação. Nós estamos viajando novamente a Brasília, na próxima terça-feira pra quarta-feira, dia 11, dia 12, nós vamos estar em Brasília, não só o presidente da casa, mas também outros vereadores, nós temos uma agenda lá positiva pra tratar da questão das antenas que vão atender os distritos, que tem distrito hoje aqui no município de Porto Velho, que não tem celular, não pega telefone, como Extrema, Nova Califórnia, Vista Alegre do Abunã, e é uma vergonha pra municípios, distritos que passam de 10 mil habitantes. Então, nós vamos tratar disso, eu quero aqui parabenizar a iniciativa do vereador Márcio Parcelli, também o vereador Jacaré, o vereador Alain Queiroz, Maurício Cavalho, tinham Joãozinho, Bengala, todos os vereadores que estão envolvidos nesse projeto dos distritos, que são representantes dos distritos, cobrando isso. Nós vamos estar com a agenda positiva com o senador Marcos Rogério, o senador Confúcio Moura, a Sergugas, e toda a bancada federal unida pra buscar esses objetivos para o município de Porto Velho, pra que a gente possa trazer dias melhores pra nossa população. Vereador, a cidade de Porto Velho, perdão, é uma cidade que tem, se não me engano, 4% de desgotamento sanitário, é 4%, 2%, 2% de desgotamento sanitário, e que as farmácias disputam o cliente a tapa, no cacete, perdão pelo termo aqui, tem lugar que tem três farmácias, significa uma cidade doente. Essa questão de desgotamento sanitário passa pela cabeça dos vereadores que isso também é de interesse social? Claro, sem dúvida nenhuma. O prefeito está elaborando agora e vai encaminhar pra Câmara e nós vamos votar a questão das PPPs. E essa questão do saneamento básico, que são os investimentos de 500 milhões de reais, que vai acontecer de água tratada e também de esgoto, é uma realidade. Porto Velho hoje é uma das capitais da federação que tem poucos investimentos, poucos não, praticamente, eu digo, praticamente nenhum tipo de investimento em cima disso. Então, Arimar, nós temos que acreditar, nós temos, tudo depende também do compromisso político de cada um de nós, nós temos que fazer o nosso papel, a nossa parte. Hoje, o papel de um vereador, como de um deputado estadual, deputado federal e senador, é de legislar e de fiscalizar. Mas nós estamos indo muito mais além do que é permitido, nós estamos ajudando o prefeito. Quando eu falo ajudar o prefeito, o Arimar, não é ficar refém ao prefeito, é ajudar ele de ir no bairro, de dizer pra ele, olha prefeito, vamos organizar a Petrolina. Você lembra que da última vez eu tive aqui no programa seu, quando clamou da Zona Leste, a questão da Rua Petrolina, aquela buraqueira, foi feito os 600 metros ali, tudo bem, ficou bom, mas precisa recapiar toda ela, revitalizar, com meio fio, calçada, sarjeta. O skate park, o prefeito lançou agora, assinou a ordem de serviço, já tá lá sendo feito o asfalto, pra que o povo tenha a sua, o seu momento de lazer, o seu momento de fazer sua caminhada, seu exercício físico. Eu tô colocando, através do deputado Gasson, uma academia lá, naquele espaço do skate park, eu tô colocando um através do deputado Gasson, que é a emenda parlamentar dele, o vereador Márcio Parcelli também tá colocando uma, e também o vereador Júnior do Cavalcante. Então, são três academias que nós vamos ter ali pra atender a população de Porto Velho, naquele espaço tão importante que é, pra que as pessoas pratiquem os seus exercícios físicos. Então, Arimar, a prefeitura, ela tem um problema muito grave. Se alguém chegasse pra mim hoje, Arimar, e falasse assim, vereador Edvius, você tem intenção de ser prefeito de Porto Velho? Jamais, nunca passaria pela minha cabeça, porque eu tô dentro dessa administração, eu tô vendo o que que é ser prefeito de Porto Velho. Essa prefeitura hoje de Porto Velho, o Arimar, prefeito tem que ser diretor de RH, porque não é fácil administrar Porto Velho. São poucos, é poucos recursos que tem pra você fazer os investimentos necessários. Uma folha de pagamento, 70% do que vem de investimento pra cá, é pra se pagar folha de pagamento. São 13 mil servidores. E eu fico... Será que não tinha que fazer um enxugamento? Será que virou cabide de emprego? Eu acho que agora, o momento, é de ficar atento, porque a preocupação maior não é nessa gestão, não. São nas próximas gestões que vão vir no futuro. Eu queria que tivesse uma lei, Arimar, que todo candidato a prefeito fizesse um estágio dentro da prefeitura que vai concorrer, pelo menos de 90 dias, pra ele saber da realidade. Você fazer discurso na televisão, na rádio, nas redes sociais, é fácil, mas vamos pra prática pra você ver a realidade que é outra. E eu tô me descendo isso. Deixa eu me distraguir. Olha, o João Carlos tá ligado na voz do povo, só bateu palmas pra gente, tá em Cacual. Certo. E Muravo e Porto Velho tá em Cacual, ligado na voz do povo. A Liliane tá ligada no programa, tá lá no município de Jace... Jiparaná. O professor Crispim cumprimenta a voz do povo, tá adorando. Jiparaná tá audiência total nesse momento, diz o meu luz, professor Crispim. O Edvaldo Coelho tá com a gente, o Dorvalino Garbelini, conhece o Garbelini? O Edvaldo Coelho também tá com a gente. Tô assistindo, ele tá em Londrina. Que legal. A tecnologia é demais, né? A tecnologia é importante. Tá em Londrina, um abraço ao Garbelini, o Edvaldo Coelho, ligado na voz do povo. O deputado Garçom tá ligado também com a gente aqui. O Marcelo da Márcia fala sobre a rua Petrolina. Já não tenho mais tempo, deixa eu ver quem mais tá aqui conosco. A Isi Lima ali está na voz do povo, o Marcelo, o a Vera Mônica Queiroz também tá com a gente, a Francinei Santos também tá ligada na voz do povo. Não tenho mais tempo e o programa, graças a Deus, tá chegando em todo canto, hein? O programa quando tem audiência é assim, eu só queria rapidamente aqui, é, pagar aqui um compromisso que eu fiz contigo. Da última vez que eu tive aqui, eu falei pra você que nós iríamos fazer a convocação de todos os profissionais que passaram no concurso público da casa. Publicamos ontem no diário oficial, todos estão sendo chamados, vão tomar posse nos próximos dias, já entregando documentação nesse mês de agosto, já vão entrar na folha de pagamento da casa de leis, temos dinheiro pra contratar e pra pagar, vamos fazer um próximo concurso brevemente e também a implantação das faixas de todos os servidores da casa.